Estamos no ar. Muito bom dia ao Ceará, ao Brasil, em mais um encontro para falarmos a respeito de informação, desinformação no Brasil, em época tão desafiadora, em época de eleições, mas também em época de Covid-19, em época de pandemia, e como estamos trabalhando a questão da desinformação no nosso Brasil. Estamos conversando com todos os estados, hoje, nessa edição mais do que especial aqui no Ceará, conversamos com representantes, espero que esse debate seja muito produtivo, como tem sido todas as manhãs nessa proposta da Agência Lupa, junto com o Instituto Tecnologia de Equidade, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, um projeto muito profundo que tende a reunir o Brasil, pessoas que pensam o Brasil e pensam essa questão tão importante da informação e da desinformação para a nossa democracia. Eu sou Pétria Chaves, eu sou jornalista, e hoje eu vou comandar aqui esse, vou mediar, na verdade, esse debate e essas reflexões que a gente vai trazer aqui junto com vocês. Eu lembro a todos que podem participar, mandando perguntas no nosso chat, a gente já começa essa edição no Ceará com 75 pessoas presentes, acredito que vai ser um debate muito legal, muito brilhante. Eu já começo aqui dando meu bom dia aos participantes dessa mesa, já também pedindo uma reflexão, não só o bom dia, não só a apresentação, mas também já uma reflexão inicial para que a gente já possa entrar no assunto, nos desafios e o que cada estado vem fazendo em relação a esse assunto. Então eu já converso aqui, já chamo para o nosso debate o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Ele é ouvidor regional eleitoral, também é responsável pelo recebimento das impressões que os eleitores têm em relação ao órgão e o funcionamento da justiça eleitoral no Ceará. E já quero pedir para o desembargador fazer uma pensata a respeito do que as pessoas mais, não só criticam, mas trazem como desafio para a gente, tanto para o tribunal, que é claro, o desafio que nós temos hoje no Brasil inteiro. Então, desembargador, muito bom dia, já trazendo para a gente os desafios que a gente tem em relação a essa questão importante de informação, de eleições. Como é que o senhor vê essa questão? Bom dia. Bom dia. Acho que a gente está sem o contato agora com o desembargador, mas acho que agora eu ouvi. Será que a gente conseguiu retomar, desembargador? Pronto. Estou presente, porque eu estava participando também de uma sessão, a sessão de direito privado aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, mas eu estou presente, sim. Muito bom. Eu refaço a pergunta para o senhor, eu entendo que hoje nesse mundo digital e virtual é uma loucura. Eu queria saber do senhor quais são os principais desafios hoje que chegam para o tribunal, tanto questões de dúvidas, tanto questões críticas e desafios mesmo para o tribunal nesse sentido de informação, desinformação, punição, mediação também dessas questões em relação à desinformação e fake news hoje no Estado. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, é um desafio imenso para todos nós, do Poder Judiciário, mas a gente está fazendo enfrentamento de maneira normal, né? E aqui no Estado do Ceará, tanto a escola judiciária eleitoral, como também a ouvidoria, nós temos trabalhado muito essa questão da política de enfrentamento à desinformação e a gente tem ido às escolas fazer palestras, encontros com alunos e também por intermédio da ouvidoria a gente tem descido ao interior do Estado para fazer também audiências públicas. Agora, recentemente, nós estivemos em Juazeiro do Norte, antes dessa pandemia, e promovemos uma audiência pública na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. E o tema justamente abordado foi a questão da desinformação, né? A gente nota que o pessoal, mais precisamente do interior do Estado, vive essa questão da desinformação e também da questão de fake news, né? São várias informações e a gente vê que os eleitores, eles ficam preocupados, o cidadão fica preocupado com a informação que não é verídica, né? E aí a nossa missão enquanto justiça eleitoral é justamente em conjunto com a sociedade civil é fazer essa política de enfrentamento a essa desinformação. O senhor coloca uma questão super importante, que é a questão da educação, né? De ir até, por exemplo, escolas, isso é um dado que vem sendo levantado em praticamente todos os encontros, os desafios em relação à educação, né? E aí, muitas vezes, a gente se sente impotente, por um lado, vendo o tamanho, né? O abismo que a gente tem para lidar com essa questão, mas em algum ponto tem que se começar, né? Para conseguir fazer essa transformação. Talvez a gente possa entrar em algum momento aqui da nossa conversa, doutor Raimundo, em outros exemplos, né? Para que a gente possa, inclusive, falar e pensar em como replicar. Eu quero já chamar aqui também para a nossa conversa, o doutor Flávio Vinícius Basso Souza, ele é juiz auxiliar da presidência, com ênfase na seara criminal, pela atuação na justiça comum. Ele mantém aí, ele trabalha muito essa questão das fake news na justiça eleitoral, e queria dar, então, bom dia para o doutor Flávio, também fazendo essa reflexão que a gente traz para o desembargador Raimundo, sobre como você enxerga, como o senhor enxerga esses desafios hoje que a gente tem em relação a essa questão das fake news, inclusive do termo fake news, como é que isso vem sendo trabalhado e trazido como desafio para o estado do Ceará. Doutor Flávio, bom dia. Está sem áudio. Deixa eu ver se o seu áudio está aberto. Está fechado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu acho que a gente tem uma questão das fake news, que não é aquela que trata diretamente da disseminação de notícias falsas entre os candidatos, em propaganda eleitoral, ou contra agentes políticos, mas sim a disseminação de fake news contra a instituição da justiça eleitoral, a disseminação de notícias falsas sobre o regular funcionamento do processo eleitoral, da ordem eletrônica, esse questionamento que busca levantar dúvidas sobre a existência de fraudes no sistema eleitoral. Nós temos trabalhado, houve uma grande repercussão na eleição de 2018, principalmente pela disseminação de notícias falsas pelo WhatsApp, para a justiça eleitoral. Foi uma novidade e houve até uma certa demora em reagir, isso nas eleições de 2018, e nós aprendemos muitas lições com o que aconteceu em 2018, e estamos trabalhando para as eleições de 2020, com o fortalecimento de um comitê, formado por partidos políticos, ou pelas próprias agências de verificação, como a própria Lupa, para fortalecer essa rede que busca verificar se aquelas notícias que são disseminadas são verdadeiras ou não. E aliás, aí... O que o senhor traz é fundamental, porque essa corrente de desinformação em relação à instituição, isso fragiliza muito o próprio processo de eleição para a população. Isso aconteceu de alguma maneira forte em 2018, e como é que também tem que ficar atento para esse ano, caso as eleições ocorram, mas, enfim, seja quando ocorram essas eleições, qual que é o principal desafio o senhor vê nessa questão? O principal desafio, acredito que seja atuar de forma preventiva, não esperar como foi em 2018, ocorreu aquela avalanche de notícias falsas, o tribunal, a justiça eleitoral como um todo, no primeiro momento não soube como reagir, e esse comitê foi criado no intervalo do primeiro e para o segundo turno, fazer eleições já em curso. Enquanto agora, com o que foi aprendido nas eleições de 2018, nós estamos trabalhando já desde o ano passado, com o fortalecimento desse comitê, e trabalhando de forma preventiva, não esperando iniciar o processo eleitoral, as campanhas eleitorais, esse trabalho está sendo feito de forma preventiva, e acreditamos que vamos ter um sucesso bem maior do que em 2018. Perfeito isso que o senhor traz para a gente, para a gente ver como a gente está caminhando ainda, eu acho que isso acontece muito também, talvez a gente vá falar sobre isso à medida que o encontro aconteça, como muitas vezes a gente é pego desprevenido, a gente não sabe de onde vem esse inimigo contra as instituições, então esse olhar mais sistêmico é muito importante, a gente vai trazer isso mais vezes aqui nesse debate de hoje, já chamo também aqui com um bom dia para o Caio Silva Guimarães, ele é assessor jurídico também da presidência, professor de propaganda eleitoral, e vai trazer um pouco para a gente a respeito dessa reflexão, a respeito da propaganda também, o que se espera dessa propaganda eleitoral em tempos de desinformação, em tempos de internet também, né, professor? Porque essa questão é desafiadora, a gente já trouxe aqui em alguns debates, como a questão da desinformação, das notícias falsas, isso sempre existiu, mas agora numa escala muito maior, como é que isso vem atingindo, talvez até as particularidades no Ceará, como é que isso vem sendo trabalhado, e quais vão ser os desafios também, a partir de agora, com essa escala digital de informação? Professor, bom dia. Bom dia, Petra, bom dia a todos. Bom dia a todos, em relação à propaganda eleitoral, o que nós vislumbramos é que desde 2016, a internet vem sendo bombardeada por informações que estão migrando dos sites de internet e até das redes sociais para os comunicadores eletrônicos, como WhatsApp, Telegram, Boxer, etc. O que acontece, que eu observo como estudante dessa matéria, é que os poderes públicos não estão, nesse momento ainda, sabendo lidar com o que ocorreu em 2018. O que foi que aconteceu em 2018? Que eleição foi aquela? E, quando a gente tenta tratar um tema apagando incêndio, há uma tendência muito grande de se criarem legislações ineficientes. Nós estamos aí à beira de uma legislação contra fake news, que parece que vai ser levada pelo Senado amanhã, projeto de lei 2630, né? Nós já temos uma regulamentação do TSE esse ano sobre a propaganda, que limita disparo em massa, fala sobre anonimato, fala sobre grupos fechados de comunicadores. E, pelo que eu notei do dispositivo que vai ser levado ao Senado, nós teremos uma série de limitações, certo? A utilização, por exemplo, do WhatsApp, que são incompatíveis com a ideia do próprio WhatsApp. É como se você inviabilizasse a existência do aplicativo. Por exemplo, ele fala que dispara em massa para mais do que cinco pessoas, configura um ilícito. Por favor, meus amigos, qualquer envio por um político de uma propaganda eleitoral vai passar de cinco pessoas. Então, a gente tem que buscar mais diálogo, mais educação política, buscar mais a sociedade civil, as próprias entidades que vocês representam, e menos burocratização. Porque, normalmente, quando a gente cria institutos burocráticos, leis, vocês já devem ter observado, que leis criadas no fogo da ocasião, depois elas se esvaziam, elas ficam sem aplicabilidade. Então, vão ter multas de quase um milhão de reais, entendeu? Nós temos a legislação penal sobre denunciação caluniosa eleitoral, que, para mim, foi um pouco absurda, a culminação legal. Então, é uma eleição que está vindo com muita informação, os deputados, os senadores, estão numa pressa de aprovar um projeto de lei, que pode ser que não seja o melhor para o Brasil. Com certeza. Eu vou entrar, antes de chamar a procuradora Lívia, Maria de Souza, que já também eu quero fazer algumas perguntas para ela, quero só para colar, a gente tem muito essa intenção de já dar o tom da nossa conversa. Então, eu já queria chamar o Luciano Caparro Santos, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, porque acho que o professor Caio, ele traz para a gente uma questão importante, de Luciano, que é justamente isso, que me faz também pensar aqui no que disse o doutor Flávio para a gente. Nós somos pegos de surpresa, em muitos momentos, em relação a essa questão de desinformação, de ataques e tudo mais. Quando a gente fala de corrupção, por um lado, a corrupção institucionalizada, a gente tem uma ideia muito clara do que a gente tem que combater, inclusive de aprimorar as instituições. Nesse caso das fake news, desinformação, de ataques e tudo mais, inclusive numa legislação para fake news, me parece muitas vezes que a gente opera no escuro. Então, eu já queria colar com você alguma reflexão nesse começo do nosso debate, em relação também aos desafios que as legislações têm hoje, de entender qual é a profundidade, quem tem que ser atacado. Acho que você pode, talvez, aqui junto com o que trouxe o professor Caio, fazer uma reflexão importante para a gente nesse início de debate. Luciano, bom dia. Bom dia, Pétria. Bom dia a todos. Quero cumprimentar todos os que estão aqui participando. É um prazer estar aqui com vocês. O Ceará é muito querido. Estive aí em novembro. Passei meu aniversário no Ceará. E é uma pena poder ter que fazer isso de tão longe agora, né? Podemos estar aí no Ceará, desfrutando desse calor gostoso. Eu acho que nós temos aí reflexões muito importantes, né? O doutor Caio trouxe essa questão da legislação. E isso, a gente tem debatido, tem acompanhado esse projeto que está lá no Senado. A gente está acompanhando, debatemos com a deputada Tabata e o deputado Rigoni várias vezes na formulação desse projeto. E, realmente, quando a gente vai para regulamentar isso através de lei, a gente sempre corre o risco de cometer equívocos, né? E por isso, também, a pressão que a sociedade tem feito para que isso seja mais debatido. Mas, também, tem uma questão importante que é em relação às plataformas. A gente tem tentado fazer esse trabalho de aproximação das plataformas com o TSE. A gente tem debatido. O TSE criou, inclusive, aquele grupo, um grupo de trabalho sobre desinformação. Nós participamos, MCCE, o ITE, a Agência Lupo, estamos lá no grupo, mas as plataformas não têm cumprido o seu papel de facilitar, também, o trabalho, não só do judiciário, de uma forma geral, mas, especialmente, da justiça eleitoral. Em 2018, isso foi o ponto crítico, e não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Nós trouxemos o presidente do Instituto Eleitoral do México, que é o TSE do México, o doutor Lourenço. Fizemos um grande debate, mas o TSE ainda não tinha se mobilizado para fazer o enfrentamento da desinformação. Lembrando que aqui, que a gente chama desinformação, é o que se chama, por aí, fake news, e que nós... chamamos desinformação, porque é muito mais profundo, é notícia falsa, com tecnologia, uso de robôs, e tudo isso, que aconteceu, efetivamente, na eleição de 2018, o mais atacado, quem mais foi prejudicado foi a própria justiça eleitoral, que foi severamente atacada na questão da desinformação, pessoas que trabalham, essa indústria da notícia falsa, que tenta descredenciar descredenciar a justiça eleitoral nas questões da urna eletrônica e todas as questões pertinentes à eleição. Então, essa dificuldade com a legislação e até com as pessoas entenderem o que é permitido e o que não é, a gente tem discutido isso muito nos encontros, a diferença que tem de quem é profissional e que faz a disseminação de notícia falsa, e daquelas pessoas que são atingidas e que acabam repassando notícias falsas por desconhecimento. Então, esse universo todo é isso que a gente está trabalhando e o objetivo desse evento é exatamente esse, juntar a justiça eleitoral com a sociedade, porque, ao final, a responsabilidade é de cada um de nós. A notícia falsa não é uma coisa nova, existe desde que o mundo existe, só que hoje potencializada com a tecnologia. Então, isso efetivamente, e por que o movimento de combate à corrupção eleitoral participa desse processo? Participa porque fez a lei contra a compra de votos, que é uma lei importante, depois a lei da ficha limpa, são processos que desequilibram o processo eleitoral. E agora, nos defrontamos com a desinformação que é, com certeza, hoje um dos piores processos de desequilíbrio na eleição, nós que buscamos sempre a paridade de armas na disputa, para que haja uma disputa igualitária, estamos trabalhando nesse projeto exatamente para tentarmos minimizar esse efeito que tem a desinformação nas eleições. Eu estive, falei que estive em novembro, nós estivemos em novembro instalando, até estivemos aí na OAB, doutor Fernandes, onde fizemos a instalação do comitê do MCCE do Ceará, o nosso coordenador, que é o Hugo, que é do CINITE, nós temos aí no Ceará doutor Marcelo Rosendo, que é um parceiro nosso, antigo juiz no Ceará, doutor Emanuel, que é do Ministério Público, que são parceiros que nos ajudam aí desde o começo, exatamente porque precisamos estruturar no Brasil inteiro essa possibilidade de fazer esse combate a esse desequilíbrio e todas as outras questões, agora especialmente a desinformação e com isso a gente tem aí uma missão grande, de conseguir fazer essa ponte com a justiça eleitoral, a doutora Lívia participando, eu lembro sempre que o cidadão não tem capacidade postulatória, não pode representar direto a justiça eleitoral, depende do Ministério Público, então a doutora Lívia é a nossa parceira de primeira mão, porque para quem nós precisamos levar as denúncias e ter o apoio para a gente conseguir fazer as representações e esse acompanhamento, então é fechando esse círculo todo aí para a gente conseguir minimizar esses efeitos da desinformação, acho que era essa aí as minhas palavras iniciais. Perfeito, Luciano, perfeito, acho que conecta muito bem com a continuidade aqui do nosso debate, nós já temos 90 pessoas na sala numa manhã de segunda-feira no Ceará, e só para conectar com você, eu não ia falar nada porque ia aparecer alguma coisa, mas meu pai é de Juazeiro do Norte, então você imagina para mim como é que é estar junto com debatedores do Ceará ainda mais do que especial e esses encontros acabam sendo realmente muito especiais, a gente sempre fala isso, como é incrível, até pelo meio virtual, a gente conseguir observar, num país como o Brasil, tão grande, a inteligência, a profundidade, e a integridade dos nossos servidores em todo o Brasil, realmente esses encontros estão sendo muito importantes também por isso. Então eu já conecto aqui com a doutora Lívia justamente para falar isso, enquanto o Luciano falava, doutora, eu pensava que se o brasileiro, e inclusive o que chega para a senhora também como representação, se o brasileiro ele tem dimensão desse problema que nós temos hoje com a desinformação. E muitas vezes também, além dessa questão da dimensão do problema, a gente não sabe nem para quem recorrer. Então eu queria um pouco que a senhora trouxesse para a gente essa pensata a respeito do papel da justiça, do que a senhora recebe, do que a senhora vê como questão mesmo de consciência e de problema que a gente tem em relação à dimensão dessa questão da desinformação e das fake news. Só lembrando que a doutora Lívia Maria de Souza é procuradora regional eleitoral no Ceará, mas já teve no Rio Grande do Norte, Piauí, ela tem um conhecimento bastante grande desse comportamento, então hoje ela fala pelo Ceará, mas tem um conhecimento muito profundo de diversas regiões, estados do país, então eu queria muito jogar para a senhora essa questão dos nossos desafios e abismos. Bom dia. Bom dia, Pétria, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer esse convite, porque é assim que a gente começa a combater a desinformação, quero parabenizar os organizadores, os idealizadores deste evento, pela extrema qualidade, pela importância do assunto que é trazido para a discussão. E colocando, conectando a sua pergunta, Pétria, com o que o Luciano, o Caio trouxe aqui para a gente discutir hoje, eu penso que um dos principais desafios da justiça eleitoral é compreender que o processo eleitoral é feito para o cidadão e por causa do cidadão. Então, todos nós estamos trabalhando para garantir o quê? Que o cidadão possa, quando tiver interesse, se candidatar e, se não tiver interesse, possa escolher seu representante. em cima disso aí, nós temos que trabalhar e pensar o processo eleitoral. E aí, a justiça eleitoral com o Ministério Público Eleitoral, nessa época em que nós estamos assistindo um desenvolvimento muito acelerado dos meios de comunicação, né? Antes, a gente tinha um monopólio de algumas emissoras, a gente tinha um monopólio da comunicação via rádio, tinha toda uma regulamentação sobre isso, agora não. Agora, a comunicação realmente é democrática, né? Então, eu posso na minha casa, vou gravar um vídeo, falar o que eu penso e postar isso no YouTube. E isso é positivo. Nós temos que entender que isso é positivo, que é uma liberdade de expressão. E é dentro desse ambiente que surge um novo desafio. É para nós, de maneira extremamente acelerada, compreender e distinguir o que é manifestação democrática e o que é o ilícito eleitoral. Ou que é uma notícia falsa, uma desinformação que pode prejudicar não a justiça eleitoral, mas a qualquer outro ramo da justiça, a medicina, a o mundo inteiro. É um problema da desinformação, é um problema que atinge o mundo inteiro. E aí, a gente tem alguns passos para seguir reconhecendo o nosso atraso, né? Na educação. Então, a gente tem, vivenciamos agora essa situação de pandemia e, tristemente, foi nos posto uma realidade de que a maioria da nossa população está excluída. Ela não tem uma conta bancária, ela não tem acesso à internet, então, esse é um problema que nós, todos juntos, temos que arregaçar as landas e entender e enfrentar. Mas o processo eleitoral, ele ocorre para isso, né? Para que a gente possa crescer, evoluir, e esse processo ele tem que sair sem vícios. Como fazer isso? E aí, a gente tem que primeiro definir e não só definir, como saber distinguir o que é um ilícito. E aí, o Ministério Público está extremamente se preparando para atacar situações em que não são manifestações de pessoas, são os robôs na internet. E aí, algumas pessoas falam, ah, mas a gente não tem ainda uma normatização sobre o abuso de poder midiático. E aí, a gente tem que pensar precisão de uma normatização? Será se a utilização de robôs uma tecnologia sofisticada, isso não requer um dinheiro, um interesse muito grande, nós já temos o abuso do poder econômico que resolve isso. Então, assim, entendendo o objetivo da nossa legislação, entendendo para que nós estamos trabalhando, que a gente vai conseguir dar uma resposta acelerada, porque nós precisamos de agilidade, nós precisamos facilitar as nossas plataformas, precisamos ter uma comunicação mais simples, precisamos interagir mais com o cidadão, é isso que a gente tem buscado. E aí, a justiça eleitoral tem desenvolvido um mecanismo que é bem positivo, mas precisa ser muito aperfeiçoado, que é o Pardal, porque é uma forma de você fazer denúncias por um aplicativo, porque hoje tudo é aplicativo, ninguém mais quer pegar um telefone, ele vai pedir uma pizza, a gente quer usar um aplicativo. Então, nós temos que nos trabalhar e ter essa ferramenta disponível. Então, o nosso desafio é, dentro desse ambiente que nós estamos vivenciando, que é a nossa democracia brasileira, que ainda carece de muito trabalho no âmbito da educação, especialmente da educação política, que requer um tempo enorme para que isso seja feito, nós precisamos ter agilidade, e precisamos garantir que o processo democrático seja realizado livre de vícios, livre dessa manipulação em massa, né, que não é, eu costumo até dizer assim, olha, a gente não vai se preocupar com a manifestação da senhora lá no Facebook, nós vamos nos preocupar com o que está por trás disso, né, qual o instrumento tecnológico que foi utilizado para induzi-la, usar essa informação, esses são os grandes problemas da justiça eleitoral atualmente, e é assim, através desse diálogo, dessa comunicação entre as instituições, entre o setor público e o setor privado, que a gente vai conseguir descobrir alternativas criativas para que a gente possa resolver esse problema com muita agilidade, né, Petra, porque a gente não pode mais perder tempo, a gente tem que realmente acelerar os nossos processos de conhecimento. Só uma pergunta, doutora Lívia, que me ocorreu aqui enquanto você falava, eu fico imaginando até com um pouco de angústia, como não deve ser a rotina de vocês de trabalho, principalmente num momento como esse, aqui, como tinha trazido para a gente o doutor Flávio, né, imagina que num processo, no meio de um processo eleitoral, você tem que criar uma instituição para um combate de algo inusitado que vem contra o próprio sistema, e agora, ainda em meio a pandemia, eu acredito que deva ter sido muito desafiador o processo de trabalho de vocês nesse sentido, não? Sim, certamente, porque antes eu tinha como atender e falar pessoalmente com um denunciante, né, abrir as portas efetivamente, no sentido de, no sentido físico, de receber a pessoa, de orientar, agora não, a gente tem que incentivar que as pessoas vão até a página do Ministério Público, noticiar o que está acontecendo de irregular, criar caminhos e alternativas de falar com essas pessoas via sistema, muitas não têm muita habilidade nisso, então, assim, a pandemia foi uma verdadeira tragédia e está sendo, né, para o mundo inteiro, mas com muito, muita dificuldade nós podemos tirar um ponto positivo, esse meio difícil que nós estamos vivenciando está nos ensinando a estender as ferramentas tecnológicas que antes ficavam restritas a apenas um grupo de pessoas, né, e incentivando cada vez mais e reconhecendo a importância de todo cidadão ter acesso a uma comunicação virtual, ter acesso a, não só um título de eleitor, mas uma conta bancária, a saber manusear, um sistema, a saber entrar num sistema operacional, entrar numa conversação e simplificar ao máximo, né, a gente precisa simplificar ao máximo porque as plataformas, o sistema pede isso hoje, né. Com certeza, demais, demais, acho que vai servir de inspiração para várias outras questões que a gente vai debater aqui agora e hoje, doutora Lívia, eu quero só chamar para a nossa conversa também, aqui o doutor Fernandes Neto, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral, também representante da OAB Ceará aqui com a gente hoje, doutor Fernandes, prazer ter o senhor aqui com a gente também, e já quero deixar o meu bom dia também com uma questão, porque muita gente fala sobre educação, a doutora Lívia traz aqui para a gente isso que é fundamental, que é a simplificação dessa linguagem, acho que muitas pessoas, muitos brasileiros têm ainda uma desconfiança, ah, mas eu vou falar com o computador, essa questão da alfabetização digital e midiática, essas questões são super importantes, mas eu queria saber do senhor, como é que o senhor vê também a questão dos partidos, dos partidos políticos, como é que é a responsabilidade, já que a gente fala que desinformação sempre existiu, é conhecido no Brasil, várias campanhas de mentira em eleições, isso nos interiores dos estados, isso deve ser ainda maior, então como é que o senhor vê a responsabilidade e a responsabilização também dos partidos políticos nessa estrutura toda tão desafiadora que é a questão da notícia falsa hoje em dia, doutor, bom dia. Bom dia, bom dia Petra e Chaves, bom dia a todos aqui que me antecederam, bom dia do Barra do Raio do Nonato, que não sei se vocês sabem, Petra, também é do Cariri, é lá de Juazeiro, da sua região, dos seus pais, doutora Lívia, todos aqui presentes, todas e todos, primeiro eu queria agradecer o prazer de participar desse debate e lembrar que são iniciativas como essa, inclusive pela própria justiça eleitoral que agasalha, o TRE do Ceará que agasalha um tema tão relevante e um movimento tão relevante, que demonstra primeiro que as limitações da própria justiça como entidade punitiva e como entidade reguladora de um processo eleitoral, de resolver por si só, ou seja, mediante a fiscalização de uma eleição e a punição daqueles culpados, esse processo tão grandioso que a desinformação no todo, no geral, porque de fato a desinformação vem não só contra a justiça eleitoral, como dizia o doutor Flávio Vinícius, mas ela vem também contra a política, ela vem contra, vem com infracções na economia, na economia, na relação de consumidor, então assim, essa ordem está toda, de fato, impactada com, toda a ordem comercial, toda a ordem social está impactada com as novas narrativas da desinformação, aquilo que é fato, que de fato seria fato e não poderia mais ser constituído, podia ser, debatido com a da sua veracidade, pois tem várias narrativas que transformam completamente esse conceito de fato que nós teríamos anteriormente. E os partidos, eu queria dizer a você que eu sou um meio de estudioso dos partidos, é objeto da academia, sou autor de livros nesse sentido e também é objeto do meio de estudo da academia, de doutoramento, tem sido uma das grandes vítimas e também responsáveis por essa desinformação. Primeiro porque, assim como toda a sociedade, os partidos chegaram por último, né, por último nesse debate, ou seja, houve, os protagonistas foram os candidatos, ou seja, o direito personalíssimo, os candidatos aqueles que detêm. se você perceber bem, Petri, as páginas partidárias, elas têm pouca, muito pouca simpatia social, enquanto as páginas dos candidatos, dos outsiders, daquelas pessoas que fazem política com isolamento partidário, eles detêm grande e longa, grande substância de assistentes, né, então, assim, isso já é uma, 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 um sinal, um claro, um sinal evidente de, dessa pouca participação dos partidos nesse processo, ainda, nesse processo digital. E cabe aos partidos, como mediador, né, mediador da posição popular, da posição do povo, entre a mediação entre o Estado e o povo, né, protagonizar essas ideias. Quanto mais, nesse, nesse ambiente virtual, e principalmente no ambiente de eleição, como diz o Arari, que de fato não é um ambiente racional, né, é um ambiente, antes de tudo, sentimental, que a eleição, antes de tudo, é uma questão sentimental também, não é uma questão totalmente racional, né, essas, essas evidências, essas questões, essas questões ideológicas e pessoais, e menos ideológicas partidárias, ficam mais latentes. Então, acho que os partidos políticos têm que retomar, tá certo, a primazia desse diálogo com a sociedade, tentar se reconectar, se reconectar com seus representantes e sociedade, através também das redes sociais, né, e perceber que ele é um dos agentes, um dos players que estão nesse jogo, né, reconhecer, assim como a justiça eleitoral, e hoje nós reconhecemos todos que a, que a justiça eleitoral, que se achou potente, capaz de resolver a, a fake news em 2018, foi, foi atropelada por, por, pelos robôs, pelos botes, pelo tudo, e que hoje, essas, essas, essas tentativas do WhatsApp, de outros aplicativos de comunicação, de reduzir esse impacto, também, também são ineficientes, diante da tecnologia, né, tratada por esses, por os hackers políticos, esses, esses robôs, também é ineficiente, temos que partir para o que nós estamos fazendo aqui, um trabalho de educação social, uma educação digital. Doutor Fernandes, como é que o senhor vê, assim, a sua avaliação, ainda mais com tantos estudos e, e reflexões a respeito da estrutura dos partidos e tudo mais, como é que o senhor vê essa regulamentação que está sendo discutida, das fake news e desinformação pelo Congresso Nacional, qual que é a sua, a sua opinião a respeito desse, desse momento e do que está sendo discutido para a criminalização dessa desinformação, doutor? Eu vejo como preocupação, eu vejo preocupação tanto o PL 1429 como o PL 2630, eu faço parte da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, Direito Eleitoral e Política, a BRADEP, né, e nós estamos acompanhando de perto essa tramitação com o GT, um grupo de trabalho formado para acompanhar. É, da maneira que se está, assim, eu sou colega do Caio, eu sou Caio Guimarães também na BRADEP, com, e temos participado desses grupos e eu tenho visto preocupação porque, de fato, nós estamos tentando, nós estamos, se a legislação continuar do jeito que vai, do jeito que a perspectiva que está até agora posta, nós estamos criminalizando o caminho, né, e não prendendo os bandidos que se encontram no caminho, né, ou seja, vamos destruir uma estrada porque naquela estrada haviam alguns ilícitos praticados lá. Então, assim, nós, de fato, criminalizar os meios digitais, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, todos eles, de fato, de fato, não é a melhor saída. Eu penso que esse controle social que está sendo feito por alguns grupos e como também com a equipe da Lupa, de conteúdo, de análise de conteúdo, de análise de fake news, no patrocínio comercial e junto ao consumidor, tem sido uma coisa muito interessante que a sociedade tem feito e que pode ser estendida, inclusive, para a área política. Então, eu vejo com preocupação e eu vejo como muito assodado com uma intenção de dar uma resposta rápida, mesmo que seja ineficiente, assim como foi, como dizia bem o Calio antes, o processo de criminalização da fake news, a denunciação caluniosa anteriormente, que tornou um crime de difícil apuração e difícil caracterização, além com penas extraordinárias. Então, essa é a nossa primeira visão dentro desse aspecto. E a gente vai entrar aqui, inclusive, nesse debate, eu quero chamar já para falar também desse assunto, o Ariel Kogan do Instituto Tecnologia e Equidade, justamente para colocar para a gente os desafios hoje dessa regulamentação, Ariel, em relação ao que é desinformação, algo que a gente vem debatendo em outros encontros com outros estados, é a questão da liberdade de expressão e essa, enfim, essa regulamentação, ela traz o que? Quais são esses desafios colando aqui no que trouxe para a gente o doutor Fernandes Neto, que é, existe sim, a gente está recebendo isso também, uma preocupação de como esse assunto está sendo encaminhado hoje no Brasil. Então, eu queria só que você trouxesse para a gente alguns pontos justamente desses desafios, talvez o que está sendo discutido fora do Brasil também, o que vocês vêm acompanhando do ponto de vista da tecnologia, de pensadores que também falam sobre isso hoje, que é o assunto do momento, né? Bom dia. Bom dia, pessoal. Muito obrigado, Tétria, e muitíssimo prazer estar fazendo parte do Ceará. Eu, em primeiro lugar, eu queria contextualizar o porquê do Instituto estar envolvido nesse projeto e ter feito um grandíssimo esforço junto ao MSCE e a Agência Lupa para mobilizar os TREs, o próprio TSE e estar ajudando, colaborando na organização desses eventos. Na última eleição, em 2018, a gente já tinha uma tese do tamanho, do possível tamanho da desinformação no processo eleitoral e o impacto que isso poderia ter. Já deixando claro que não existe pesquisa, não existe métrica no mundo ainda para medir esse impacto, para avaliar se uma eleição foi ou não foi decidida pela desinformação, mas a gente sabia que o tamanho da desinformação teria um impacto muito grande no processo eleitoral, principalmente na capacidade de escolha da população, que o que, no fundo, foi dito aqui, desequilibra o próprio processo eleitoral e deixa o eleitor sem uma capacidade de eleição, uma capacidade de informação transparente e íntegra, que no fundo esse seria o objetivo para o processo. E aí, nessa eleição, a gente comprovou, obviamente que o tamanho da desinformação foi muito grande, e nessa eleição desse ano, o nosso maior receio, eu acredito que todo mundo aqui vem acompanhando, é com a extrema polarização da sociedade. tem muita gente falando sobre isso, tem vários pensadores, filhosos, falando sobre a polarização, talvez a polarização em si não seja o problema, a polarização, ela existe na sociedade, mas o ponto é extrema polarização, e como ela vem criando um cortocircuito na articulação, na comunicação e na colaboração da sociedade, e nesse sentido de alguma forma prejudicando o próprio processo democrático. Dito isso, um dos maiores receios que a gente vê para a eleição de 2020, nesse clima, nesse contexto de extrema polarização, de muita violência no ambiente virtual, é isso poder sair do ambiente virtual e ir para o mundo real. e esse seria um dos principais, umas principais motivações que levou ao ITE a estar fazendo parte desse processo e estar contribuindo para pensar soluções sistêmicas, que a gente chama, para o problema. Em relação ao projeto de lei, aos projetos de lei que estão tramitando, um dos pontos que a gente tem colocado é o tempo, se é muito difícil, muito difícil construir um projeto de lei que dê conta da ambição que tem um projeto de lei ou que tem esses projetos de lei que estão sendo discutidos em tão pouco tempo. Esse é um assunto que, apesar de estar sendo discutido há um bom tempo, na sociedade, os projetos de lei que estão sendo construídos, eles foram construídos com pouquíssimo tempo. Então, uma das questões que a gente tem colocado é a necessidade de ter mais tempo e um debate na sociedade mais amplo e, como eu disse, com menos polarização extrema para conseguir chegar num projeto de lei que talvez faça sentido. A gente tem muitíssimas dúvidas se é através de lei que essa situação, que esse problema se resolve. Então, acho que, em relação a esse assunto, tem sido a posição do IT. Eu queria só comentar mais três pontos relacionados ao que a Petra colocou. Primeiro, uma notícia muito atual aconteceu agora, nesses últimos dias. Teve um boicote global de algumas empresas globais, algumas empresas marcas globais, para com, em particular, o Facebook, o Instagram, pode ser ampliado para outras empresas de mídias sociais, em relação à atuação, à ação, à proatividade para combater discursos de ódio, racismo e desinformação nessas plataformas. Eu digo racismo, discurso de ódio, porque nasce essa articulação de algumas organizações que trabalham com essas causas, mas foi se ampliando, está se ampliando para outros campos, incluindo o da desinformação. Esse é um movimento que a gente precisa acompanhar, porque pode trazer, pode ter alguns desdobramentos muito importantes para o assunto que a gente está discutindo nesse nosso debate. Obviamente, nada melhor do que a pressão financeira com as plataformas para elas de fato agirem. A gente, nos outros eventos, tem falado muito sobre o papel relevante que essas empresas precisam ter no período eleitoral, e fora do período eleitoral, no processo democrático como um todo, um papel de mais proatividade. essas empresas são as únicas em parceria ou junto com institutos de pesquisa que têm a capacidade de fazer análise de volumes tão grandes de informação como os que a gente vê e circulam hoje. A gente está falando de bilhões de metadados que só essas plataformas, as empresas têm capacidade de analisar para, por exemplo, prevenir e se antecipar a linchamentos virtuais, destruições de reputações no ambiente virtual. Então, essas são algumas das questões que a gente vem trazendo para o debate. E só para finalizar, desde o ITE, a gente se sente extremamente alinhado com o discurso do novo presidente do PSE, do ministro Barroso, a gente tem colocado que tem duas frentes que a gente acredita muito relevantes para construir de cara à próxima eleição. A primeira é esse diálogo, essa interlocução e essa demanda clara com as plataformas. Tem vários pontos que as plataformas precisam se comprometer, se responsabilizar, como disse, nos linchamentos virtuais, maior transparência em relação às atividades de moderação, aceitação de conteúdos, denúncia, checagem de fatos, maior transparência em relação a como os algoritmos estão operando para selecionar os conteúdos que os usuários estão visualizando. Enfim, tem um conjunto de ações que precisam ser articuladas, discutidas e construídas em parceria com as plataformas. E, por outro lado, a gente vem falando muito de um grande programa de educação, de capacitação massiva para o combate sistêmico à desinformação, para o combate a essa polarização extrema que a gente vê na sociedade. E isso já tem muito mais a ver com uma grande campanha no nível nacional, também foi dito aqui, foi colocado. E aí tem vários pontos que a gente vem colocando para incluir dentro dessa grande campanha de caras eleições. Mas eu deixo por aqui e, de novo, agradeço muito pela oportunidade e pela qualidade desse debate. E eu quero também chamar aqui para a nossa conversa, nesse sentido, Gilberto Schofield, ele é da Agência Lupa, diretor de Estratégias e Negócios, jornalista, vem da grande imprensa também e agora na Lupa, que é uma agência de checagem que eu acredito que seja hoje uma instituição fundamental de reflexão e de também apuração de todo esse volume que a gente tem a respeito de notícias falsas e pegando o gancho nisso que o Ariel falou, eu estava justamente pensando nisso quando ele citou isso porque a gente está num momento agora, tanto dessa questão do debate em relação ao racismo, como é que isso está colocado nas redes, isso é totalmente conectado com a questão política, né, Gilberto? Então eu queria só fazer um gancho com isso que trouxe o Ariel, desse movimento mundial de boicote mesmo de grandes empresas porque aí vem um boicote de gigantes por exemplo a própria Unilever e aí uma empresa gigante ou empresas gigantes patrocinadoras impulsionam essas empresas de comunicação Facebook que tem aí o Instagram o WhatsApp e tal a modificarem as suas políticas o doutor Fernandes falava um pouco disso assim, será que a gente tem que punir os meios, né, mas a gente tem aí um sistema tão complexo que tem tantos atores que tem responsabilidade nessa disseminação de notícia falsa era muito mais fácil quando a gente falava de imprensa e da sua checagem e da sua responsabilidade hoje a gente está falando de atores muito grandes inclusive dessa indústria da notícia falsa que colabora e esses meios impulsionam também essas notícias, né, queria que você falasse um pouquinho da tua visão jornalística mas também por meio mas também olhando para esses meios que impulsionam essas notícias é um grande dilema né, Gilberto bom dia bom dia obrigado pelo convite sim, eu concordo eu acho que o Fernandes deu a melhor definição sobre a questão do projeto de lei está sendo feito de forma assodada e acho que isso é uma super questão mas eu acho que o Ariel trouxe algo muito importante que é essa história dos anunciantes e o Facebook porque o que os anunciantes estão dizendo ao Facebook a gente precisa ter noção da importância disso porque é na hora que você corta os recursos financeiros é que o calo aperta correto? então o que os anunciantes estão dizendo ao Facebook é o seguinte olha eu preciso que você crie um mecanismo transparente e claro e que você defina publicamente o que é liberdade de expressão por um lado e o que é desinformação manipulada produzida e discurso de ódio por outro é isso que eles estão dizendo para o Facebook enquanto você não definir isso claramente a gente não vai anunciar em você então assim eu passei o fim de semana discutindo isso com uma série de outras pessoas que estudam desinformação que estudam as redes sociais em particular a questão das bolhas de algoritmo e como é que uma pessoa vai influenciando a outra na sua percepção de mundo digamos assim porque o fato é que todo mundo é mídia hoje especialmente na virada do século XXI com a digitalização de tudo praticamente e especial depois de 2004 com o aparecimento ou surgimento do Facebook e das redes sociais como a gente conhece hoje então assim eu acho essa a grande questão e a gente acompanhar isso de perto é muito importante porque os anunciantes estão estabelecendo um claro limite que ainda era tênue até agora sobre o que é liberdade de expressão sobre o que é desinformação ao fim e ao cabo porque assim a gente que estuda desinformação e eu também faço um mestrado na UFRJ sobre desinformação a gente percebe que essa questão do negacionismo digamos assim começou com os negacionistas mas a gente percebe que a ideia do sujeito que manipula uma desinformação é principalmente gerar controvérsia é dizer que não existe unanimidade científica ou de opinião sobre determinado ponto que aquilo não está apaziguado para usar o termo do direito que todo mundo gosta então essa é uma primeira estratégia que começou lá atrás ainda na década de 50 com os grandes a indústria do tabaco e o que a indústria do tabaco fazia na época e isso está fartamente documentado eu vou deixar depois aqui um livro sobre isso era tentar dizer que não havia unanimidade na ciência para dizer que o tabaco provocava mal à saúde o que a indústria do tabaco fez foi cooptar cientistas para dizer que aquilo ali não era um ponto pacificado que havia controvérsias entre a comunidade científica sobre o mal à saúde que produziu o tabaco depois essa estratégia foi sendo apropriada por outros grupos para defender suas teses por mais absurdas que sejam por exemplo os terraplanistas a ideia dos terraplanistas é sempre dizer que não há afim ao cabo uma unanimidade na ciência para dizer que a terra é redonda então quando você planta essa semente da discórdia digamos assim na cabeça das pessoas é na tentativa de dizer olha há uma brecha aqui para uma desinformação então essa é a estratégia então é muito importante esse movimento dos anunciantes globais com o Facebook porque isso pode criar um padrão e aí eu preciso que vocês observem que eu estou falando da importância mas eu não estou dizendo aqui se é bom ou se é ruim essa é uma discussão que a gente está tendo a gente está trocando a roda com a carruagem andando então eu acho mas eu acho importante de qualquer forma porque você estabelece finalmente para as grandes plataformas que lidam com a desinformação em termos algorítmicos como é que elas vão separar o que é liberdade de expressão do que é desinformação ou discurso de ódio é importante o debate está muito focado na questão do discurso de ódio mas a gente não pode deixar de levar em consideração que essas estratégias de discurso de ódio elas usam ferramentas de desinformação clássicas por exemplo negar o holocausto negar o holocausto é uma prática antissemita que é disfarçada de base científica mas no fundo ela não tem base científica nenhuma porque a gente tem farta documentação científica sobre a existência do holocausto correto? todo mundo sabe quantos milhões de judeus morreram durante a segunda guerra o que o negacionista do holocausto faz é dizer que não há uma unanimidade científica com relação a isso olha eu tenho aqui um cientista que é um sujeito de um modo geral obscuro muito menos cientista do que opinionista se eu posso inventar essa palavra mas é um sujeito que não tem informação científica ele tem opinião então ele sai por aí defendendo teses que não existem do ponto de vista acadêmico então eu acho muito importante a gente prestar atenção nesse fenômeno que é finalmente o primeiro fenômeno de relevância que está mexendo no bolso de uma grande plataforma e que está dizendo para ela olha eu preciso que você se posicione de alguma forma e eu preciso que a sua metodologia seja clara o que é liberdade de expressão e o que é manipulação desinformação e discurso de ódio então sim eu acho que é um ponto interessante perfeito Gil perfeito acho que agora a gente traz também esse ingrediente que é fundamental e eu queria também chamar aqui para a nossa roda de conversa que me avisaram que ele está por aqui também é uma referência inclusive uma referência no Estado que é justamente o doutor Marcelo Roseno ele é juiz de direito e professor de direito eleitoral o doutor Marcelo está por aqui eu não estou vendo ele aqui está me ouvindo doutor bom dia Petria o doutor Marcelo pediu para avisar que daqui 15, 20 minutos ele está na sala ah então perfeito a gente coloca essa conversa com ele daqui a pouquinho queria justamente até aproveitar oi doutor que bom eu vou tirar essa dúvida porque o Gilberto trouxe para a gente levantou aqui agora para a gente essa questão no nosso debate a gente teve vários pontos aqui já tanto a discussão que esse projeto de lei que está agora sendo discutido em relação a fake news que gera muito debate e é para isso mesmo que acho que ele serve e deve servir hoje no nosso país mas o Gilberto ele traz para a gente uma outra questão aqui também que é super importante a discussão de liberdade de expressão e discurso de ódio a gente vê isso muito claro nas plataformas mas ainda não tem ainda uma definição muito clara eu queria trazer para o senhor doutor Marcelo pela visão do direito essa era uma questão tão relevante como é agora e acho que para a eleição ela é fundamental porque é uma discutir liberdade de expressão está no cerne da democracia eu queria entender como que isso vinha sendo discutido pelo direito e o direito eleitoral em determinado momento e como isso está sendo debatido agora na sua visão e também a relevância dessa discussão tanto do ponto de vista macro institucional quanto do ponto de vista da sociedade também do que a gente comenta e entende como sendo liberdade de expressão numa democracia e os discursos de ódio que tem que ser combatidos principalmente num período eleitoral doutor Marcelo Bom Petra bom dia é uma satisfação falar com você e queria também saudar aqui a todos que integram a sala aos colegas do TRE que estão hoje aí à frente de Bardão Nonato nosso colega Flávio Vinícius a doutora Lívia do Ministério Público a todos os servidores o Caio aí que já falou o doutor Fernandes Neto representando a OAB queria mandar meu abraço cordial também ao Luciano Caparrosa um colega aí de longa data nas nossas trincheiras do MCCE quer dizer da minha satisfação a Eliane havia me convidado para entrar como ouvinte eu disse como ouvinte a gente vai e fica lá participando e daqui a pouco ela já me mandou uma mensagem eu só posso falar eu disse vamos dar aqui uma palinha vamos falar um pouco bom Petra a respeito disso que você coloca me parece que a situação do discurso do ódio do avanço do discurso do ódio ela tem se agravado muito nos últimos nos últimos anos e é uma questão global né o avanço do pensamento autoritário no mundo todo e de intolerância política e isso tem agravado substancialmente essa questão do cerceamento né a gente percebeu o debate político muito sufocado em razão dessa questão da intolerância e me parece que compõe de fato um quadro bem amalgamado com a questão das fake news eles caminham quase juntos aí o discurso do ódio e as fake news também e a gente tem que tem que apelar né pra construir no mundo ideal a ideia de um usuário da rede que seja mais crítico mais reflexivo mais responsável só que a gente acaba não 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 alcançando esse mundo ideal essa é uma dificuldade alguns dias um jornal aqui do Ceará me perguntou algumas opiniões sobre essa questão de qual seria o perfil do eleitor pós pandemia né se o fato da de todo esse quadro que a gente está vivendo ia mudar a cabeça do eleitor e a reflexão que eu fiz foi mais ou menos assim a gente vive numa sociedade hiperinformada né as pessoas falam hoje da hiperinformação é isso por um lado é bom acho que a doutora Olivia ressaltou isso essa história de você trazer pra arena pública pro debate público muito mais pessoas as pessoas poderem se manifestar por um lado isso é muito bom isso areja a democracia mas o que preocupa é assim mesmo numa sociedade hiperinformada mesmo diante da hiperinformação qual é a qualidade da informação que a gente está a qual a gente está tendo acesso e qual é a postura que o eleitor que o usuário da rede tem tido e indo adiante dessa linha qual é a capacidade que o Estado tem diante da sua possibilidade de regulamentar de conseguir conter isso né eu acho que muitos aqui se recordam o Caio principalmente quem acompanha essa evolução da propaganda sobre da legislação sobre propaganda eleitoral lembra que há alguns anos o TSE discutia se devia ou não regulamentar a propaganda na internet e naquele momento já havia essa já se vislumbrava essa dificuldade como é que você consegue regulamentar né como é que você consegue estabelecer limites a isso então é de fato assim são dificuldades com as quais a gente está a gente está lidando nessa perspectiva de esperar que essa essa ampliação né do acesso a ideia a ideia de trazer mais pessoas para a arena pública representasse ganho qualitativo no debate político só que não é isso que a gente está vendo a gente está vendo realmente uma deterioração do debate político né uma palperização as pessoas utilizando as redes de forma realmente predatória a gente migra está migrando completamente a arena da disputa dos meios convencionais para as redes né fenômenos eleitorais que vão surgindo a partir dessa nova conformação são candidatos que você quem não acompanha a rede social acaba não sabendo nem que existem e quando vem o resultado da eleição você se surpreende aparece lá um campeão de votos você diz como é que esse candidato surgiu qual era a base o extrato social quem foi que votou nele aí quando você vai procurar saber era um fenômeno da internet uma pessoa que tinha vários seguidores essa coisa toda então assim é um novo paradigma e a justiça eleitoral ministério público eleitoral quer dizer o sistema de controle das eleições vai ter que enfrentar isso é o maior desafio eu acho hoje dos sistemas de controle não é à toa que todos os institutos que trabalham com fomento da democracia no mundo estão hoje debatendo fake news são debatendo essa questão de como de como fazer com que a revolução dos meios tecnológicos seja algo virtuoso e não que seja algo que possa que possa destruir destruir a democracia eu acho que trazer a responsabilidade das empresas é algo muito importante a gente tem visto isso especialmente através do whatsapp que talvez seja seja o maior meio de comunicação eu acho que foi antes da eleição da Espanha acho que ano passado uma semana antes o whatsapp resolveu bloquear envio de mensagens em bloco envio de mensagens envios coletivos quer dizer me parece que há também hoje uma preocupação das empresas no sentido de ter também essa sua responsabilidade evidenciada e eu acho que é só assim que a gente vai conseguir eu louvo muito essas iniciativas da sociedade civil no sentido de partirem na frente de tomarem algum tipo de medida porque já que o mundo ideal ainda é distante esse mundo em que todo mundo vai ser reflexivo crítico e não vai compartilhar notícia falsa vai ter aí uma preocupação com a qualidade das fontes a gente tem que partir do mundo real para tentar construir algo que seja minimamente palatável e que realmente não coloque a nossa democracia em risco muito bom nossa agradeço muito professor Marcelo aqui com a gente também você vê né o espectador já entrou para a roda porque essa roda aqui é super dinâmica a gente quer realmente os pensadores aqui vocês estão me vendo bem acho que não sei se deu uma travadinha no meu no meu no meu computador agora mas é isso né está aqui na roda e já participa é um pensador e nos ajuda aqui a entender melhor eu acho que disso que você trouxe talvez até o senhor em determinado momento possa também complementar em relação a essa minha dúvida mas talvez o professor Caio Silva Guimarães possa nos ajudar também com isso porque é possível do ponto de vista dessa propaganda eleitoral professor Caio a gente diferenciar justamente em tempos de redes sociais os discursos de ódio de um candidato ou o que é a sua liberdade de expressão é muito difícil talvez eu acho que para quem é leigo entender qual é o limite como é que você do ponto de vista da regulamentação coloca isso acho que o Gilberto ele trouxe um pouco para a gente talvez a gente possa complementar na sequência de você o Gilberto também falando de fatos e informações de jornalismo mas do ponto de vista da propaganda eleitoral para esse eleitor e também para quem regula é um grande desafio hoje falar a respeito de um lado de discurso de ódio e de outro que também contribui para a desinformação que é a desinformação pura e a liberdade de expressão como é que você vê essa questão em relação ao termo discurso de ódio e o atual processo de propaganda a internet é vista pelo TSE ou pelo menos pela conjuntura atual do TSE com ênfase na liberdade de expressão e pensamento o ministro Barroso inclusive a própria assessoria do ministro Barroso vem de uma literatura de liberdade de expressão na propaganda eleitoral nós temos que entender que nosso processo eleitoral advém de três repúblicas que redundaram em golpes nós ainda não temos uma república madura nós temos uma tendência a querer dizer o que é que o eleitor pode ou não fazer lá nos Estados Unidos na pré-campanha durante a final do Super Bowl teve uma propaganda eleitoral do Trump e dos democratas paga em pleno final de Super Bowl como se fosse uma propaganda aqui na final do Brasileirão e a gente olhar isso meu Deus que absurdo é abuso de poder econômico lá isso já está muito bem regulamentado nós ainda estamos encateando nessa parte da liberdade das pessoas poderem se manifestar aqui tem muito mais não pode do que pode em relação à internet é a resolução TSE ela diz muito claramente né contanto que você não propague notícias falsas nem ataque a honra ou a imagem a fala é livre então em tese os limites que os eleitores e que os candidatos têm é atacar a honra ou a imagem ou propagarem desinformação notícia falsa e aí quem vai dizer o que é desinformação os próprios comunicadores vão fazer uma autorregulação que é o que está inclusive previsto como uma das possibilidades do projeto de lei ou vai se criar um comitê burocrático que vai dizer o que é que é falso ou verdadeiro o que a gente tem que pensar em relação à eleição é o seguinte o candidato ele é um produto da mesma forma que existe publicidade para vender um produto na televisão que vai alavancar o que é melhor dele o que é de pior do concorrente o candidato vai fazer isso a propaganda negativa a propaganda levando ao conhecimento do eleitor o que é que o meu opositor tem de ruim ela deve existir ela faz parte do processo democrático essa propaganda eleitoral de só ficar dizendo o que é bom ela não é uma propaganda política 100% limpa por quê? porque a partir do momento em que você não diz olha o meu opositor disse que na eleição passada ele ia fazer isso ele não fez agora o que a gente tem que combater é o discurso falso é aquela notícia propagada que não tem ou ela é descontextualizada ou que ela é colocada para denegrir a imagem daquela pessoa frente a um público alto um público cristão um público mais fervoroso de um lado mas aí eu volto a questão inicial quem vai dizer isso em que velocidade eu acho eu acho que pelo menos a curto prazo vai ser muito difícil combater isso as ferramentas que a justiça eleitoral tem são pequenas frente a quantidade de bots de robôs se você for no google hoje colocar robô o whatsapp você vai ver inúmeros aplicativos para qualquer pessoa baixar no seu celular e mandar mensagens multiplicadas pelo whatsapp então a quantidade de ferramentas que nós temos é maior do que o que a justiça eleitoral tem para combater nós estamos tentando fazer a nossa parte através de educação política né e dentro do processo eleitoral que vai atuar o ministério público vai atuar o juiz eleitoral em casos extremos eu posso citar aqui um caso clássico por exemplo em uma determinada eleição uma candidata colocou as pessoas à mesa jantando e aí de repente a comida começava a desaparecer e as pessoas começavam a ficar com aspecto de pobres levando a entender que se ele votasse num determinado candidato todo mundo ia ficar pobre de novo é uma propaganda negativa faz parte do jogo político o TSE entendeu que era permitido que era possível eu poderia atacar o meu candidato dizendo que votar nele era um retrocesso agora eu não posso é dizer que um candidato foi preso um candidato responde a um processo criminal e o meu candidato falou que ia fazer um kit X né pra ser distribuído que é mentira isso tem que ser combatido agora digo pra você com toda tranquilidade eu não consigo ver a curto e médio prazo com a atual conjuntura de internet vocês devem ter acompanhado a eleição na França que foi um fiasco né quase 55% de eleitores não compareceram não só por questão de pandemia mas por desinteresse político então eu lanço o questionamento se a gente coloca muita barreira muito não a gente não desestimula o eleitor a participar do processo eu coloco ele numa situação em que ele não é capaz de discernir o que é certo e o que é errado então nós temos que ter muito cuidado até onde vai o poder regulamentar da justiça o poder regulamentar burocrático e onde eu vou tirar a capacidade do eleitor de discernir o que é certo e errado e aí entra a agência Lupa e aí entra o movimento contra a corrupção e TE de levar o eleitor olha isso aqui é o certo você quer ver o certo ou você quer ver o errado pra que lado você quer repassar e quem ofender a honra a imagem Petra já existe instrumentos criminais pra isso a doutora livre pode dizer claramente se eu for atacar alguém criminalmente já existe legislação pra essa pessoa responder criminalmente pra que que eu vou criar mais legislação pra o que pra criar uma concha de retalho de lei que não serve pra nada nós temos que ter muito cuidado com essa nossa tendência a criminalizar tudo a criar lei é lei por cima de lei em outros países a constituição tem 15 artigos 20 agora só tem mais de 200 nós temos uma uma tendência uma loucura por ter artigo né mas é isso eu quero perfeito esse ponto eu quero até jogar pra doutora Lívia aproveitar aqui essa bola porque eu tava justamente com essa inquietação e perguntando aqui que eu ia pensando aqui que eu queria perguntar pra doutora Lívia justamente isso porque ela colocou no começo da conversa professor a necessidade da gente ter uma comunicação democrática do processo eleitoral ser feito para o cidadão né e eu falo muito isso às vezes no programa mesmo às vezes eu tenho a sensação que a gente esquece que a política ela não é feita pra instituição pros partidos e pra esse jogo ela é feita a política ela é a população e é feita para a população e a gente muitas vezes se descola disso e aí eu queria trazer isso pra doutora Lívia justamente o que o professor Caio traz pra gente será que tem como regulamentar mais na sua visão tem como a gente diferenciar mais e nesse processo também de ficar mais simples pra gente ter mais conhecimento do próprio eleitor a respeito desse processo empoderamento né que é uma palavra que a gente usa pra várias outras questões mas a senhora vê alguma maneira desse eleitor estar mais empoderado do processo político pra cair menos da desinformação pra perceber mais o que é por exemplo o tal do discurso de ódio que é fundamental de ser discutido hoje mas eu não sei do ponto de vista até jurídico colocando aqui pra senhora também essa questão como é que isso fica claro como é que a senhora vê isso? Petra antes de começar aqui a responder eu quero só registrar aqui a presença do meu colega aqui de trabalho e é uma pessoa que eu admiro muito o doutor Roberto Viana Ana Diniz ele é juiz do TRE e também ele é diretor da escola superior da magistratura eleitoral está aqui como ouvinte na nossa sala tudo bom doutor Roberto com relação ao que o Caio colocou e um pouco antes o Ariel também tinha trazido eu concordo plenamente Petra eu acho que nós temos muita legislação nossa legislação ela é boa nós precisamos operacionalizar isso com base nos princípios mais baixos que nós temos compreender qual é a finalidade dos institutos qual é a finalidade das ações o que se busca com determinada ação e burocratizar menos a gente tem que trabalhar mais essa questão do conteúdo então nem toda notícia errada enganosa falsa ela vai interessar o processo eleitoral isso já é um ponto só vai interessar o processo eleitoral aquelas notícias enganosas falsas e que podem de alguma forma influenciar nas eleições então a partir daí a gente já tira uma gama de informações que realmente precisam ser discutidas trabalhadas e ser retiradas de circulação pela pessoa que recebe pela pessoa que emite responsabilizar quem produz mas que não é um problema específico da justiça eleitoral dentro dos problemas específicos da justiça eleitoral nós temos um parto regramento e aí todos os operadores de direitos já tem conhecimento disso porque além da nossa legislação nós temos um poder normativo do próprio tribunal superior eleitoral que nos dá uma grande facilidade da velocidade com que ele vem atuando com que ele vem criando e trazendo novas resoluções para a gente orientando a conduta dos candidatos dos partidos e de todas as instituições que são diretamente envolvidas que tem atribuições diretamente envolvidas nisso e aí se chega no grande problema que é a questão do eleitor vamos regular o eleitor vamos estabelecer limites para o eleitor o que ele pode o que ele não pode fazer ele não vai poder divulgar a informação dele o que ele pensa coisa que ele antes fazia lá na praça de Juazeiro na praça central com o seu Pedro que é uma interpretação dele de um fato verdadeiro ou não porque aí a gente entra no que é verdade ele não pode falar o que ele pensa lá no Facebook porque ele pode ser responsabilizado ele vai ficar temeroso não é esse o objetivo da justiça eleitoral a justiça eleitoral que é primeiro retirar desse debate os robôs não são pessoas não tem que participar dessas discussões e normalmente quando a gente fala dessa informação que é trabalhada em grande quantidade por robôs não é tão difícil a fiscalização e a comprovação quando efetivamente influencia nas eleições a gente não vai estar atuando em todos os casos em que há um robô em que há produção de informações enganosas mentirosas mas se influenciar no processo eleitoral vamos e temos condições de fazer isso porque eu posso dizer para vocês nós temos promotores eleitorais em todas em todas as zonas eleitorais que estão ativamente e esse processo de robôs de sofisticação ele requer dinheiro recai no um hall então não é uma coisa simples eu estava até ouvindo o encontro que vocês tiveram talk show em Sergipe e aí eu lembro que alguém mencionou que esse problema dos robôs é apenas 30% do que nós temos eles fazem um estrago enorme mas é apenas 30% os outros 70% seria realmente informações que acabam circulando que a gente diz boca a boca que agora o boca a boca não é mais uma pessoa para outra pessoa é publica é internet é isso é o whatsapp e aí eu penso que nós justiça eleitoral temos que pensar e ter muito cuidado nessa regulação e entendermos que o eleitor ele tem a liberdade de expressão ele tem a liberdade de compreender a informação que é passada e repassar essa informação o que nós temos que ter muito cuidado é dele não ser manipulado através de uma falsidade política uma manipulação em massa e acabar ele sendo usado não só se equivocando na hora de votar porque o voto dele foi baseado em premissas falsas das quais ele não tinha como ter conhecimento a informação chega de maneira em que ele acredita que é verdadeira tanto que ele compartilha então esse é um grande problema e um grande desafio que nós temos que fazer e eu penso que de maneira imediata o que nós temos que fazer é exatamente essas oficinas de checagem divulgar mais conhecimento o candidato se aproximar mais do seu eleitor ter sua própria página noticiar as suas informações porque quando a gente tem um gando peraí deixa eu ver o que está na página do fulano se ele colocou alguma coisa com relação a isso e aí a gente tem que nessa medida que é trazer a informação ter mais velocidade e aí a gente consegue realmente livrar o debate democrático dessas informações que são produzidas para alterar o processo eleitoral sem tolir a liberdade das pessoas de participar efetivamente de democratizar cada vez mais o processo eleitoral Perfeito doutora Lívia perfeito eu quero o Ariel ele quer fazer uma consideração a respeito disso que a senhora traz e na sequência do Ariel quero fazer uma consideração super importante para o Gilberto Scofield da Lupa eu já ia fazer até essa essa pergunta porque é tão importante hoje e isso a gente trouxe em outros debates a diferenciação entre informação falsa e opinião inclusive é uma questão que foi trazida aqui como todas as profissões e as especializações existem regras muito claras em relação ao que é informação ao que é fato histórico e quando esses fatos históricos ou essas informações elas são deturpadas elas são usadas inclusive como disse aqui o professor Caio né colocando pra gente o que que é você deturpar fatos contra um candidato ou emitir uma opinião que você talvez a pessoa né a população pudesse ficar mais pobre caso votasse em tal candidato agora uma outra coisa é você com fatos deturpados atacar um candidato é aí que atua uma agência de checagem mas eu vou trazer essa questão pro Gilberto Scofield que é muito importante da gente ter elucidado aqui pro pleno entendimento dessa questão mas antes disso eu quero chamar o Ariel pra colocar e complementar aqui o que traz pra gente o que trouxe pra gente a doutora Lívia Ariel então eu queria só fazer um comentário em relação que a doutora Lívia colocou principalmente os robôs tem aí tem dois pontos um que são os robôs e a análise e monitoramento do uso de robôs nas plataformas de mídias sociais que de fato é possível você mapear e fazer uma análise do uso e principalmente do volume de informação que está circulando através e por meio desses robôs e por outro lado a análise do debate político no geral como disse na minha primeira fala essa capacidade de análise de dados não é tão trivial não é tão simples em princípio são as plataformas as empresas que têm as plataformas facebook whatsapp instagram twitter google youtube etc que conseguem tem a tecnologia para fazer esse monitoramento e criar a inteligência artificial necessária para se anticipar a esses movimentos mas já tem no mundo e aqui no Brasil alguns institutos de pesquisa que dependem de algumas universidades muito renomeadas que já estão fazendo esse monitoramento essa análise e eu gostaria de deixar alguns nomes aqui com vocês porque eu acredito que para o TSE e a gente já tem conversado com o TSE sobre isso e para os TREs essa esse diálogo e essa articulação com os institutos de pesquisa também é muito interessante a gente não sabe se as plataformas elas vão de fato ser proativas nessa eleição vão de fato agir porque elas não agiram nas últimas eleições como deveriam até eu vou pedir para a Elza deixar um link de um texto que junto com o Luciano e o Gil a gente escreveu para a Folha há duas semanas em relação a essa participação das plataformas mas eu vou deixar três nomes de pessoas e institutos de pesquisa que a gente tem uma já tem tido um diálogo e tem tido algumas parcerias em Minas Gerais tem o Fabrício Benevenuto eles criaram o monitor do WhatsApp uma iniciativa muito interessante na última eleição para monitorar justamente desinformação no WhatsApp que é uma das plataformas mais difíceis de fazer esse mapeamento o Pablo Hortelado que talvez você já tenha ouvido falar dele e tem uma coluna também na Folha ele é professor da USP de gestão de políticas públicas e o Marco Aurelio Rudiger que é professor da DAP e o Instituto de Pesquisa é a desculpa da FGV e o Instituto é a DAP a Direção de Análise de Políticas Públicas os três tem um trabalho muito consistente muito sólido monitoramento e análise de dados do debate público em particular a DAP tem um trabalho muito interessante de monitoramento de análise de uso de robôs então eu queria só deixar esse comentário e eu passo a palavra para o Gil eu quero passar essa questão que eu acho que é fundamental da gente elucidar a gente chegou a falar sobre isso em outros encontros mas agora a gente foi hoje para um campo mais essa reflexão a respeito até do processo dos partidos o que é super rico para a gente agora é muito legal também que a gente possa elucidar essa dúvida que sempre que vira e mexe ela acontece ainda mais em tempos de tanta desinformação em tempos em que o próprio jornalismo ele está sendo tão descreditado pelas próprias instituições e agentes políticos no momento de hoje então queria que o Gil fizesse para a gente um esclarecimento a respeito do que é o jornalismo por quê veio uma pergunta aqui da eu não sei se ela acho que é MG Faraújo está falando o seguinte olha salvo engano da minha parte agência Lupa ou outra instituição privada iria conferir o que é notícia verdadeira e o que é falsa além de valorar o que é discurso de ódio e o que não é ao meu ver esbarra no subjetivismo de quem vai fazer esse controle dessa forma quem iria conferir a idoneidade imparcialidade neutralidade da agência de checagem para que não houvesse beneficiamento de determinados candidatos eu repasso essa essa questão para o Gil só fazendo uma consideração que é muito importante nesse esclarecimento que vai no cerne do que é é o entendimento do que é jornalismo e da contribuição de ciências políticas e sociais para o nosso processo então eu queria que o Gil pudesse responder para a gente essa questão que é importante ok vamos lá está aberto estão vindo? tá perfeito ok maravilha eu vi de cara essa questão aqui entendo também que Araújo eu não sei exatamente se é homem se é mulher porque essa sigla inicial aqui não me diz muita coisa mas está certo a ideia eu acho que eles querem chocar eles querem chocar não eles querem checar Deus e o mundo e eu preciso dizer uma coisa a gente em nenhum momento as plataformas de checagem foram consultadas sobre o projeto de lei é um projeto de lei como disse o Fernando é desassodado ao meu ver também eu acho que não é apesar a gente sempre faz isso no Brasil a gente sempre se mete em discussões que elas começam lá atrás se perdem ao longo do tempo e quando a gente vai chegando num deadline qualquer as pessoas retomam aquilo ali e querem aprovar uma legislação no afogadilho então eu só quero dizer que a gente não foi consultado a gente não falou com ninguém sobre essa questão da legislação eu não tenho nem gente na lupa se eles aprovarem amanhã eu não tenho gente para trabalhar nisso eu não tenho braço como diz a amiga minha eu não tenho nem roupa para vestir para uma legislação como essa então assim eu preciso deixar isso claro de cara e depois eu preciso esclarecer a ideia de quem checa os checadores um pouco o watchman o quadrinho quem vigia os vigilantes a gente tem uma metodologia de trabalho muito clara e ela está na internet ela está no nosso site o que eu posso verificar? o que eu posso checar? existe limites claros disso eu não consigo checar opinião opinião é opinião é isso aí está no terreno do subjetivismo mas eu posso checar declarações que usem dados oficiais ou estatísticas públicas por exemplo então se alguém diz que sei lá somos o último país da América Latina em termos de desempenho do ensino médio eu tenho como ir nos bancos de dados do Ministério da Educação e achar esse dado e comparar ele com dados de educação semelhante produzido por organismos internacionais como Banco Mundial Banco Interamericano de Desenvolvimento então eu consigo trazer isso aqui para a esfera até a OEA produz bancos de dados muito bons sobre governos da América Latina dos governos americanos de um modo geral e da América Latina em particular então eu consigo checar tudo o que é verificável em bancos de dados oficiais que é banco de dados do IBGE banco de dados do DataSus sistema de saúde monitor da violência produzido pelo IPEA com relação à segurança pública então nós temos uma série de bancos de dados onde eu posso chegar lá e dizer que aquilo ali não é verdadeiro porque eu tenho como comprovar eu tenho como fazer o caminho da checagem e eu sou obrigado a fazer isso publicamente pela IFCN que é a rede que junta todos os checadores do mundo então a minha obrigação é publicar a checagem de forma que a pessoa consiga fazer ela própria a checagem também e chegar à conclusão de por que aquilo ali é verdadeiro por que aquilo ali é falso correto? isso é um ponto eu consigo checar a legislação porque a legislação está aí eu consigo chegar numa legislação no código civil no código penal eu consigo chegar um código desse qualquer e dizer se aquilo é uma informação está certa ou errada o aborto é ilegal no Brasil se alguém disser isso eu vou dizer olha, verdadeiro mais por que? porque existem saídas para aborto legalmente falando no Brasil quando há ameaça de vida para mãe quando há uma questão de anencefalia então existem brechas na lei que permitem isso então assim é uma questão de colocar uma afirmação sobre determinada perspectiva à luz do que diz a legislação certo? eu posso consultar documentos históricos por exemplo porque existe uma ideia de que pesquisa científica está restrito à ciência digamos assim então a pesquisa científica é uma coisa que só existe no mundo da matemática na NASA no mundo da biologia ou agora como a gente está vivendo uma pandemia no mundo da farmacêutica da biologia da medicina correto? enfim não é quando você faz uma pesquisa científica e eu acho que todo mundo aqui de direito que já fez algum mestrado ou doutorado para produzir conhecimento científico é obrigado a utilizar metodologia científica para chegar à sua conclusão e essa conclusão pode ou não ser negada por um outro pesquisador esse é o processo científico que está em jogo aqui eu não estou sendo subjetivo quando eu vou num banco de dados oficial e digo que o que aquela pessoa falou está errada aí você pode argumentar mas espera aí você está falando do governo Bolsonaro por que você não fala do PT? porque o PT não é o governo hoje o governo Bolsonaro é a presidência da república correto? então assim eu não posso falar do PT e virar as costas para o governo e o que o governo está fazendo porque ao fim ao cabo uma das tarefas do jornalismo assim como a do congresso é vigiar o governo federal é vigiar todos os detentores de poder do país ah isso não é feito a jornalismo é parcial aqui é parcial são todas críticas super válidas correto? mas se a gente está falando do espírito da coisa então a gente tem que se ater à natureza do que é uma pesquisa científica do que é a produção de um banco de dados verificável é com isso que eu trabalho eu e as plataformas todas de checagem a gente não trabalha no terreno da subjetividade no sentido do que a gente verifica você pode ponderar vou repetir aqui mais uma vez você pode escolher quem você verifica e aí eu vou te explicar para vocês como nós das plataformas de checagem escolhemos quem a gente verifica a gente verifica toda vez que alguém no Facebook por exemplo coloca lá que determinado conteúdo é falso o Facebook me envia esse conteúdo para eu checar são mais de 100 mil conteúdos que eu recebo todos os dias eu não tenho gente capaz de checar tudo isso então qual é o meu critério de escolha do conteúdo que eu vou checar são dois critérios o primeiro dele é quem diz e o impacto que isso traz em termos de por exemplo se eu estou falando de um conteúdo que foi produzido pela tia do zap pelo tiozão do zap e aquilo ali foi compartilhado por duas pessoas no meu grupo de família eu não tenho por que checar isso porque o impacto e a relevância desse tipo de coisa é zero agora se isso foi falado por um ministro da república e ele utilizou um banco de dados enviesado para justificar uma opinião própria aí eu tenho como checar então quando o conteúdo vem para mim para eu checar eu uso duas ferramentas basicamente uma que é essa questão de quem está falando aquilo e o impacto que isso causa e segundo a velocidade com que aquilo ali é compartilhado no mundo digital digamos assim existe uma ferramenta chamada crowdtangle que é uma ferramenta dedicada dada para uso exclusivo das ferramentas de checagem que ela me diz em tempo real como um conteúdo vai velozmente se espalhando pela rede então você clica ali agora isso pode ser isso pode ser feito esse impacto e aí você sabe a linha de atuação com certeza você vai tendo em tempo real a quantidade de gente que vai ouvindo aquilo ali 250 mil pessoas 300 mil pessoas 800 mil pessoas então quando a gente vê uma coisa dessa viralizando nesse desenho uma curva de covid-19 digamos assim no Brasil você acerta acende um alerta você fala bom esse aqui é o conteúdo que eu tenho que verificar porque ele está sendo espalhado mais rapidamente por uma quantidade de gente incrível agora Gilberto tem uma questão que eu acho que é importante que eu queria só que você também mencionasse essa palavra eu acho que ela é muito importante já aconteceu de você explicar isso pra gente em outros encontros nesse momento muitas vezes a questão jornalística ela é tida como subjetiva que é o que foi colocado aqui na pergunta dizendo o seguinte eu quero só retomar aqui esse trecho da pergunta que é muito importante inclusive pra gente elucidar nesse momento de desinformação pra eu entender a própria tia do zap muitas vezes ela pega aquela informação porque ela não está nem aí com a informação ela só comprova o que ela já sente no coraçãozinho dela e ela repassa aquilo pra família então aí é isso não tem essa relevância agora essa parte aqui da pergunta pra mim ela é muito importante ser esclarecida porque é uma dúvida de pessoas que também são muito esclarecidas mas tem essa dúvida que ela é visceral no entendimento do que é jornalismo que apura fatos e no que é o momento da opinião que aí a gente está falando de outras e ela fala aqui ou ele ao meu ver essa conferir o que é notícia verdadeira ou falsa além de valorar o que é discurso de ódio ou não ao meu ver esbarra no subjetivismo de quem vai fazer esse controle e aí eu queria que você colocasse em perspectiva isso o trabalho jornalístico longe do subjetivismo e baseado em fatos e na apuração de fatos e dados certo? Exatamente Existem metodologias no jornalismo também para você chegar ao compor uma matéria um artigo basicamente a gente está falando aí existem gêneros jornalísticos favor não confundir uma coisa com a outra gênero jornalístico de reportagem gênero jornalístico de séries de reportagens existe matéria de serviço que é aquela matéria geralmente no segundo caderno o que abre o que fecha no seriado essas coisas isso é um gênero jornalístico o outro gênero jornalístico é o artigo de opinião o artigo de opinião tem que estar numa página especial e se ele não tiver numa página especial ele precisa ser identificado claramente como opinião então você tem uma série de metodologias dentro do jornalismo você pode dizer ah mas isso aí essa cobertura jornalística está enviesada ok então a gente está falando de mau jornalismo mau jornalismo também é desinformação certo? títulos que não tem a ver com o conteúdo posicionamentos que favorecem mais uma pessoa do que a outra existe esse tipo de coisa e isso é mau jornalismo e isso a gente tem que discutir também agora o jornalismo roots o jornalismo de raiz ele tem uma metodologia de apuração talvez eu acho que seja o caso da e aí pensando um pouco também na coisa do desconhecimento das pessoas talvez seja o caso das empresas jornalísticas se imbuírem de um espírito de serem mais transparentes com relação a metodologia que utilizam exatamente um pouco do que está sendo pedido das plataformas de mídia as plataformas de redes sociais existem responsabilidades no produtor de conteúdo eu estou falando aqui da mídia e existe responsabilidade dos intermediadores do discurso que aí eu estou falando das plataformas de redes sociais as plataformas são intermediadoras elas usam instrumentos de inteligência artificial algoritmo rede neural para fazer essa mediação entre os discursos que circulam nos grupos ou de grupos de fora para grupos de dentro das plataformas sociais elas são mediadoras o que está se discutindo eu acho um pouco também é não só a questão da produção do conteúdo se aquilo ali é de fato baseado em metodologia científica em fato verificável ou se é opinião pura e simples e de outro lado como aquilo aparece para as pessoas né note que são duas coisas diferentes caminhando juntas a produção de conteúdo e a intermediação de conteúdo então eu só queria deixar claro um pouco que você pode questionar a questão da qualidade do jornalismo que se faz mas é preciso deixar claro que existe metodologia na produção de conteúdo jornalística ela não é feita assim a bangu como está todo mundo achando que a coisa é é porque eu acho que quando as redes sociais deram vozes as pessoas que não tinham vozes tradicionalmente todo mundo passou a ser mídia todo mundo é mídia hoje no sentido de divulgação do conteúdo correio todo mundo é potencial divulgador de alguma coisa e eu acho que essa distinção entre o jornalismo que é uma espécie de curadoria e todo mundo ter uma opinião de outro lado meio que confundiu a percepção das coisas mas esses limites isso está muito claro as metodologias científicas elas são muito claras elas são tradicionais elas foram construídas ao longo de anos de estudo então assim só para deixar claro essa ideia e tirar um pouco a ideia de que tudo que é ciência humana é opinião e tudo que é ciência exata aí é metodologia científica não é eu sou obrigado a ter uma metodologia científica clara em qualquer estudo que eu faço na minha área que é a área de comunicação e economia que é outra ciência humana também é assim e no direito certamente também será assim ninguém faz uma tese de mestrado em direito com base na sua opinião uma tese ela tem que ser verificável então aí nesse terreno é o terreno onde a gente trabalha qual é o banco de dados que a pessoa está utilizando para botar aquela tese em pé eu consigo construir reafirmar aquilo ou eu consigo questionar aquilo é isso perfeito Gil muito bom muito bom acho que essa é uma um esclarecimento fundamental porque é é a base para a gente entender informação e a gente se todo mundo é mídia a gente também tem que entender o nosso papel como mídia todo mundo né é participando das redes eu quero jogar mais uma questão também para o doutor Fernandes Neto diante de tudo isso que a gente falou doutor Fernandes sempre me causa uma inquietação duas coisas o senhor até citou o Harari aqui que é um pensador que eu gosto muito mas nesse processo acho que até foi o doutor Flávio que trouxe aqui no começo da nossa conversa né como os processos eles vão se transformando e a gente vai tendo a gente é pego de surpresa né diante desse contexto de internet de maneira muito forte o senhor vê que se houvesse uma maneira até mais tecnológica de funcionamento dos partidos de profissionalização desses partidos em relação ao que a gente tem hoje ao mundo virtual e talvez até uma tecnologia maior do próprio processo eleitoral hoje será que a gente poderia ter mais transparência e mais assertividade nesse processo inclusive a questão de desinformação e tudo isso o senhor vê que algum avanço tecnológico ele pode talvez aprimorar esse sistema diante de tantos dilemas que a gente tem hoje ou não? Claro que pode Patrícia Petria mas eu queria antes de entrar no partido político só dar um pitaco aqui num assunto que a doutora Lívia trouxe tão bem que é o receptor da mensagem da mensagem fraudulenta o receptor no aspecto eleitoral da mensagem fraudulenta que é o eleitor nós às vezes há uma tendência de vitimização desse próximo eleitor que ele não teria como processar a veracidade ou não dessas notícias então de fato a gente percebe na sociedade a partir dos mesmos dos nossos grupos de família dos nossos grupos internos de amigos e tudo isso uma perspectiva muito grande de um viés de confirmação ou seja e aquilo confirmar eu sei que aquilo de fato não é uma verdade ou então no mínimo ele até tem um conteúdo duvidoso muito grande mas eu assim mesmo tenho a perspectiva voluntária a ideia de compartilhar aquilo porque naquilo que eu tenho há um viés de informação aquilo que o Arari dizia que eu dizia antes é a questão da eleição como algo sentimental como algo menos racional quando ele utiliza essa expressão então assim é importante esse trabalho da imprensa esse trabalho das agências que aqui nós estamos trabalhando porque a única maneira de realmente confiar e enfrentar essa questão desse viés de tendência confirmatória da população em si do eleitor do receptor são as teorias de comunicação são as argumentações em fatos não há outra maneira de se são essas maneiras que levam a educação digital a educação social e democrática não há outra maneira de não levar essa informação e essa pedagogia democrática se não pela razão pela razão científica pela razão fática histórica dos dados não há outra maneira e eu desconheço se houver ainda tá bom e Gilberto você tem toda razão nesse aspecto eu estava exatamente confirmando tudo que você disse agora sobre os partidos eu tenho uma eu não tenho não tem pessoa que os defenda mais mas também não tem mais que os critique quem os critique né sabe e eu vou ser sincero porque porque eu acho que os partidos eles eles essa crítica não é uma crítica é ordierna né é uma crítica centenária até da que os partidos no Brasil e em grande parte do mundo se tornaram oligarquias né se tornaram feudos né e muitas vezes desvinculados dos seus próprios filiados ou seja os filiados tem pouca participação nas deliberações dos partidos desde a seleção dos candidatos desde o uso do dinheiro público nas campanhas então essas essas ferramentas de comunicação essas ferramentas de comunicação esses aplicativos eles não podem não eles devem ser utilizados pelos partidos políticos se não quiserem perder mais credibilidade social e já perderam para o tratamento de uma democracia interna para estabelecer a ativação e a ouvida de todos os seus filiados ou seja nós temos um país que nós temos 17 milhões de pessoas filiadas nos partidos políticos por esse valor por esse número era para ter reunião partidária em toda esquina em todo momento e não é que nós não vemos isso nos partidos vemos poucas pouquíssimas prévias na história do Brasil ou seja o que demonstra uma pouca atividade democrática no interior dos partidos políticos e essa ferramenta digital hoje tem uma essenciabilidade nessa busca e nessa incrementação desse liame entre o filiado que está no interior que está no município que está na cidade grande mas o filiado com as cúpulas partidárias ou seja aquilo que Robert Mitchell reclamava em 914 da lei de ferro das oligarquias partidárias ainda faz ainda é muito presente hoje na nossa sociedade então assim como a democracia assim como a e a doutora Lívia falava isso muito bem assim como a internet trouxe a democratização do conhecimento e da informação e da capacidade de cada de cada eleitor e de cada pessoa cidadão manifestar-se essa é obrigatoriamente deve ser exercida também no interior dos partidos se os partidos querem retornar essa esse liame de representatividade eles têm que começar internamente e acho nesse sentido você tem toda a razão quando você coloca as reaventas digitais como essencial para esse debate eu acho e acho que até o Luciano Santos também pode complementar aqui para a gente Luciano porque depois das nossas conversas sempre a gente acaba é interessante porque sempre a gente acaba indo para um foco dependendo do estado do grupo que a gente que a gente conversa é muito interessante é interessante perceber como também essa estrutura partidária ela é fundamental e é inclusive espelho do que a gente tem como instituições em outras áreas da sociedade será que os nossos partidos eles podem estar mais organizados nesse sentido inclusive nessa política do futuro para tentarem ser também agentes de auxílio nesse combate e nesse aprimoramento na verdade da democracia Luciano é com certeza Petri nós vamos ter eleição municipal e a gente sempre discute o trabalho do MCC sempre foi nesse sentido da importância do voto a importância da participação na política e nesse momento a gente vê o nosso sistema representativo escolhemos nossos representantes a gente vê a importância que tem o representante no meio de uma pandemia a gente tem o poder público que não se entende o presidente não se entende com governadores com prefeitos quer dizer nós vivemos no meio de uma pandemia uma grande confusão então isso demonstra a importância da escolha do representante e aí eu trago uma experiência que nós fizemos aqui em São Paulo eu estou em São Paulo embora o MCC seja nacional e a nossa sede em Brasília mas aqui em São Paulo junto com o Ministério Público Eleitoral o Procurador Regional Eleitoral Dr. Sérgio e o Ministério Público Estadual nós fizemos uma audiência pública debatendo as questões das eleições e ao final da audiência pública foi feito um documento é um termo de compromisso chamando os partidos a assinarem esse termo de compromisso onde eles se comprometem a fazer uma eleição chama eleição limpa exatamente com transparência com equidade onde não serão usadas notícias falsas e para espanto eu coloquei até essa matéria do final de semana dos jornais a Folha de São Paulo noticiou isso outros jornais do Brasil Brasília Porto Alegre de que a adesão dos partidos é muito pequena nós temos de mais de 30 partidos 10 partidos até agora assinaram esse termo ou seja os partidos não tem muito interesse nessa interação com a sociedade como disse o doutor Fernandes nós não queremos criminalizar política muito menos os partidos que tem um papel e uma função importante no processo de escolha dos candidatos afinal eles tem o monopólio das candidaturas o Supremo discute lá a questão da candidatura avulsa teve uma audiência pública nós lá estivemos também defendendo os partidos e a necessidade dos partidos mas parece que os partidos não querem se ajudar não querem se modernizar não querem se abrir e sob o manto da autonomia que tem os partidos que a legislação permite parece que eles querem se encastelar e não se abrir para esse debate da democratização interna dos partidos seja na distribuição dos recursos públicos para todos os candidatos seja impedindo que os seus candidatos façam uso de notícias falsas é muito simples você estabelecer regras dentro do partido e se o filiado não segue as regras você expulsa o filiado do partido quer dizer o partido não está trazendo para si essa responsabilidade então eu acho muito importante a gente trazer esse ponto dos partidos porque eles são a peça fundamental no processo eleitoral se os partidos não querem dar a sua contribuição para que isso aconteça vai ser difícil que a gente consiga mobilizar a sociedade que a gente consiga que os candidatos cumpram essas regras então eu acho que nesse contexto os partidos têm uma grande responsabilidade e assim como as plataformas os partidos também têm que dar sua contribuição concordo maravilhosa reflexão eu acho que para a gente encerrar uma bola que tem que estar no alto para que a gente pense sempre tenha como orientação já que em alguns encontros a gente falou a respeito de educação em muitos dos encontros a gente falou a respeito de também da responsabilidade dessa indústria da notícia falsa em trazer em ser responsabilizada em ser localizada na verdade e eu acho que nesse encontro hoje aqui com o Ceará fica muito claro que a gente precisa também responsabilizar e colocar também no foco do debate os próprios partidos acho que isso é fundamental para a gente eu queria agradecer imensamente mais esse encontro a gente bateu aqui 100 participantes acredito não sei o Douglas talvez possa falar para a gente em relação a isso mas isso é um recorde né Douglas então realmente foi um debate maravilhoso aqui com o Ceará mais uma vez assim é um orgulho a gente ver estado a estado no Ceará não foi diferente o orgulho que é ter agentes públicos trabalhando com tamanha inteligência e lucidez as questões que são importantes no nosso país a gente deixa também muito claro e aberto aqui essa conexão com vocês a gente espera que isso vire um movimento nacional né mesmo de reflexão de consciência em relação a nossa política a nossa democracia o que foi apresentado aqui nessa manhã na verdade nada mais é do que amor pela política é um ato político estarmos todos nós sem participantes nessa manhã aqui falando a respeito de política democracia e consciência então eu quero deixar o meu muito obrigado a minha felicidade por participar desse projeto o meu agradecimento também ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará todos que o compõem aqui a representação também da doutora Lívia aqui com a gente com esclarecimentos importantíssimos o doutor Raimundo Nonato que teve que se ausentar mas ainda assim participou com a gente participando de outra audiência então realmente é um orgulho muito grande tê-lo aqui com a gente também doutor Flávio que trouxe questões importantíssimas pra gente continuar debatendo ao longo da nossa conversa professor Caio Silva Guimarães que também aqui nos inquietou com muitas questões e o doutor Fernandes Neto com a gente também trazendo muita lucidez e inteligência pra esse debate eu fico por aqui passo a palavra pro Douglas que vai também contar pra vocês o que acontece aqui ao longo dessa tarde e lembrar vocês que a gente vai fazer mais fotos aqui da nossa participação então se todos puderem abrir suas câmeras pra que a gente possa fazer esse registro desse encontro aqui no Ceará que foi tão marcante e importante eu agradeço Douglas é com você obrigado Petra mais uma vez agradecendo aí esse apoio ao evento que você tem dado nesse evento que até o ano passado era presencial por conta da pandemia a gente se reajustou e com a participação e empenho dos TRS na verdade do Brasil a gente tem podido ter esse bate-papo de uma forma bem consistente então quero agradecer a presença de todos vocês lembrando que a gente tem um link aqui que é um link de uma pesquisa de satisfação então peço que antes de vocês se desconectarem vocês preencham esse link porque é importante pra gente ter um feedback desse nosso encontro e também a maneira que a gente tem como registrar a presença de vocês pra encaminhar a escola judiciária do TRE do Ceará então não deixem de por favor responder a essas breves perguntas e também eu coloquei aqui pra quem ainda não se inscreveu o link pra oficina da Lupa hoje à tarde a Lupa a oficina que geralmente tem 4, 5, 6 até 8 horas de duração a gente teve que fazer um pocket aí de 2 horas que a gente consegue dar umas ferramentas ela é um pouco mais prática mas é importante também então todos vocês estão convidados principalmente os jornalistas e servidores do TRE porque a gente vai dar algumas ferramentas que podem ser úteis no trabalho de vocês no combate à desinformação durante o período eleitoral lembrando que a gente terá também outras encontros de capacitação após essa oficina tá então tem um link aqui fiquem à vontade eu queria muito rapidamente agradecer a presença da e o apoio também da Clei Vanir da assessoria de comunicação do TRE do Ceará da Águeda e toda a equipe da escola judiciária eleitoral eu sempre abro esse espaço também para agradecer aos técnicos porque sem eles esse evento não poderia acontecer porque estão aí na linha de frente trabalhando para que tudo ocorra bem então muito obrigado a todos os servidores da escola judiciária do TRE do Ceará e também da assessoria de comunicação e contamos com o apoio de vocês sempre agradeço a todos mais uma vez Petra ITE Lupa aqui representado por mim e pelo Gil MCCE Luciano Caparroz Eli agradeço a presença o apoio também da Elza do ITE nesse trabalho também de sustentar e de promover esse evento e a gente se encontra então hoje à tarde na oficina da Lupa às duas horas horário de Brasília muito obrigado um bom almoço até vocês e para quem quiser estamos juntos às duas horas da tarde tchau tchau gente tchau gente um grande abraço até uma próxima foi um prazer tchau 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 tchau